Então hoje eu vou falar sobre o IZC médio, vai ser o foco, porque dentro de todas as categorias do IZC baixo, médio e alto, o que eu tenho mais realizado hoje é o IZC médio. Por que? Primeiro, no IZC médio normalmente a gente tem uma boa quantidade de osso, então é fácil de fazer a instalação. Segundo, no IZC médio eu consigo trabalhar com um dispositivo que não é tão longo como o IZC e eu vou trabalhar com um não tão curto como o IZC, eu trabalho com o IZC de 14. Então hoje é o que eu mais tenho utilizado. Outro ponto, no IZC médio eu posso fazer tanto mecânica de distalização, quanto mecânica de intrusão, quanto mecânica de retração, então eu consigo fazer a grande maioria das mecânicas. A mesma indicação que eu tenho com o IZC alto, eu vou ter para esse tipo de IZC que é o médio. Então o médio, para mim, hoje, ele é o melhor de todos. Então o IZC médio é esse aqui, que é o que eu mais utilizo hoje. Ele não fica na linha muco gengival, olha lá, vou pôr de lado aqui, ele não fica aqui na linha muco gengival, ele fica acima em torno de 1 a 2 milímetros. Então esse aqui, para mim, hoje, é o mais tranquilo de fazer e é o mais, com maior aplicação. Então hoje, eu gosto de fazer esse IZC do meio, que é o médio. Ok? Voltando para mim, pode ficar mais fácil com essa câmera. Então hoje, é o IZC que é a minha primeira eleição aí, é o IZC médio. Então o IZC médio, eu consigo fazer todas as mecânicas. E tem um ponto extremamente importante, que é o conforto do paciente. Então é o IZC que dá maior conforto para o paciente. Então é o IZC que não fica tão alto, não machuca tanto o paciente. É o IZC que é fácil para o dentista colocar. Então é a minha primeira eleição. Agora, o que a gente pode fazer com esse IZC? Olha que legal esse caso. Olha que mordida cruzada. E olha a classe 2. Está vendo? Uma classe 2 completa com mordida cruzada. Aí vem a pergunta. Ontem, respondi muitas perguntas. Nós temos um canal direto com todos os que estão com a gente aqui, que estão nos acompanhando. E nós geralmente respondemos todas as perguntas. A gente faz o possível para responder. E ontem eu fiquei bastante tempo respondendo. Não estou brincando. Fiquei quase 7 horas respondendo perguntas. Então, dentro dessas perguntas, eu montei esse caso justamente por causa disso. Uma pergunta clássica é... Ah, quero corrigir classe 2 com dispositivo. Até quanto eu consigo digitalizar? Qual tipo de classe 2 eu consigo corrigir? Consigo corrigir uma classe 2 completa? Então, essa pergunta é muito frequente. Muito, muito frequente. Eu falo para vocês o seguinte. Hoje, o que eu mostro é o que eu aplico no meu consultório. Quem já está aí, tem um pessoal que está aí. Desculpa se eu esqueci alguém, mas de cabeça eu estou vendo o Amon e estou vendo a Maria. O Parecida, que fizeram um curso com a gente, fizeram o nosso curso método Bilani Micheletti. E dentro desse curso, a gente faz tudo o que a gente fala, é o que a gente mostra. E nós falamos hoje, dentro dos cursos, é que... Quando você tem um paciente classe 2, você tem que avaliar. Primeiro, essa classe 2 é realmente só superior ou ela tem parte mandibular? Porque se ela for só superior no paciente que você tem que retrair, digitalizar tudo e retrair, você tem que pensar duas vezes antes de você fazer uma digitalização. Por quê? Porque por muitas vezes você vai perceber que não é possível você fazer uma digitalização por completo. Falo isso porque eu já tentei. E por muitas vezes você não consegue. E você acaba tendo um sucesso e uma frustração. Quando eu vou fazer, então, a mecânica de classe 2, que é a pergunta que é muito frequente, eu tenho que entender até onde eu posso ir. E o que eu posso falar para vocês hoje é o seguinte. Se você quiser uma digitalização verdadeira, tá? O que eu falo que é digitalização verdadeira? É que você realmente digitalizou, tá? Você ter digitalização sem reposicionamento mandibular. Isso é uma digitalização verdadeira. Isso são pouquíssimos os casos que você consegue fazer acima de 4 milímetros, tá? Então, hoje, se você realmente, tá? Olha lá, o pessoal está entrando. A Ana Suelena também, do Milani Micheletti. Tchau, seja bem-vinda. Sei que você está na nossa próxima turma. Seja bem-vinda ao método do Milani Micheletti. Gente, nós estamos hoje, tá? Pensando em digitalização, você vai pensar em 3 a 4 milímetros máximo, tá? Máximo. Mais do que isso, é muito difícil você digitalizar. Independente do dispositivo que você faça, tá? Independente da mecânica, é muito difícil. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês um caso em que eu digitalizei, tá? Só que não foi só digitalização. Teve também avanço mandibular. Por quê? Porque a paciente tinha problema mandibular. Ela tinha desvio também inferior. Ela tinha desvio de minha média superior, mas tinha desvio de minha média inferior. Então, eu tive que trabalhar nos dois. Superior, digitalizando, e inferior, tá? Posicionando. E como eu sei? Porque eu começo a abrir os diastemas. Eu sei até onde eu vou retrair. Então, vamos lá. Sua Helena, bom dia, Sua Helena. Também do nosso método, ó lá. Então, aqui, reparem a mordida cruzada que essa paciente tem. E olha a posição do canino em relação à reposição do molar. Uma classe 2 completa. Pessoal, se você tem, normalmente, tá? Não vou falar que isso é uma regra, mas é o que eu percebo dos meus pacientes. Quando eu vou fazer o planejamento, vou fazer o diagnóstico e o planejamento dele. Paciente com mordida cruzada, unilateral, classe 2 e desvio mandibular. Normalmente, esse paciente, quando você manipula ele, você vai perceber que ele não é uma classe 2 completa. Porque, muitas vezes, a mandíbula rodou. E aí, você fica com uma classe 2 completa. Quando você roda essa mandíbula para a posição, o que acontece? Vai ficar em meio à classe 2. Então, é aquele paciente que você vai corrigir metade na distalização e metade na reposição do mandibular. E foi essa paciente. Essa paciente, por muitas vezes, durante o tratamento, eu tive que ficar, por meses, segurando aquela mandíbula na posição. Como que eu seguro? Eu vou trabalhar, só ver que eu vou mostrar a expansão, como que eu fiz. E eu tenho que manter aquela posição da mandíbula na posição. Com o quê? Com elástico. E eu, geralmente, mantenho com elástico de intercuspidação. A hora que eu faço isso, o que acontece? Eu estabilizo. Então, vamos lá para o caso. Essa é a inicial dela. Então, o que eu fiz? Colei o aparelho. Com um arco retangular. Aqui, eu já estou em um arco. 17 por 25 de aço. Tá bem? Eu já estou em um arco de aço aqui. E olha o que eu fiz. Reparem. Coloquei um elástico no fio. Quem não viu ainda, entra em nosso grupo do Telegram. Eu mostro como eu faço esse elástico. Passo o elástico por baixo do fio com uma matia e prendo. Coloquei uma resina para prender bem esse elástico. E olha o elástico. Onde vem? Lá no IZC. Esse é um IZC médio, pessoal. É um dispositivo 2 por 14. Eles vão falar, mas a cabeça está no centro de resistência. Sim. Por que está no centro de resistência? Porque eu usei um dispositivo longo. Olhem a qualidade do tecido. Quando eu falo de IZC com transmucoso mais longo. Reparem que você tem aqui, ao redor do IZC, esse transmucoso. Essa mucosa aqui, ela está totalmente aderida ao perfil transmucoso. O perfil transmucoso está lá dentro. Não tem rosca exposta. Então, você tem um dispositivo extremamente estável. Um dispositivo exatamente muito bem colocado aqui. Com, sem dilaceração de tecido. Sem nenhuma dilaceração. E isso é uma coisa que muitos não se atentam. Quando nós vamos fazer... Muito simples. Vou fazer um exemplo prático. Pega uma lâmina de bisturi velha. Velha. Você usou a corta. Pega uma lâmina nova. Corta várias vezes com ela. Ela vai perder o corte. Pega essa lâmina. Tenta fazer uma incisão. Em qualquer coisa. Pega um porquinho. Uma cabeça de porco. Faça a incisão. O que vai acontecer? Essa lâmina fica igual tesoura cega. Ela mastiga e não corta. Ou seja, ela fica ali tentando cortar e não corta. O que acontece? Dilacera o tecido. Só que é o seguinte. Quando nós falamos de dispositivo. Esse dispositivo, a hora que ele entra no tecido. Ele tem que entrar cortando. E ele não pode dilacerar o tecido. Então, o corte da ponta. O corte da rosca. Tem que ser muito bem afiado. Para que você não dilacere esse tecido. E a hora que você coloca e começa a rosquear. O que vai acontecer? Esse tecido não está dilacerado. Ele vai fazer o que? Ele vai vedar o transmucoso. E a hora que ele veda esse transmucoso. Você tem isso aqui. Vamos lá. Você tem esse tipo de... Esse tipo de tecido. Estão vendo? Totalmente adaptado. Totalmente adaptado. E isso vai fazer com que o paciente a longo prazo. Ou seja, de uma consulta para outra. Às vezes um mês, dois meses, três meses, seis meses. Um ano. Depende do que você vai fazer. Esse tecido vai se adaptar ao redor do transmucoso. E o que vai acontecer? Diminui a infiltração. Se diminuir a infiltração de bactérias, o que vai ter? Você vai ter uma estabilidade muito maior. Ô, Fábio. Bom dia. Um grande parceiro aí. Fábio Miquelete. Tá aí. Então, você tem um tecido muito mais aderido a esse transmucoso. O que vai acontecer? Vai ter uma estabilidade muito maior. Então, é extremamente importante. Então, vocês viram que não é só o retorno transmucoso. Você tem que ter um corte muito bom. Você tem que ter... Quando eu falo... Quando eu falei na primeira live do ZZC. É por isso que eu segui uma sequência. Na primeira live, o que eu falo? Põe e aperta. Quando você aperta, ele entra cortando. Você não entra rosqueando. Põe e aperta. Então, isso é extremamente importante para que você tenha isso daí. Voltando à mecânica. Olhem lá. Então, eu tenho duas forças, hein? Uma força aqui. E que força que eu tenho aqui, ó? De intrusão. Vocês vão falar, tá? Olha, pessoal do Marrocos. Bem-vindo. Direto do Marrocos. Aqui, nós temos uma força intrusiva. Aqui está intruindo. Está apoiando aqui no fio. Do mesmo jeito que eu amarrei aqui, ó. Tá? Coloquei aqui. E estou vindo aqui na cabeça. E olha que interessante. Eu estou usando o mesmo elástico. Eu passo por cima aqui, ó. Eu não estou amarrando na cabeça. Esse dispositivo, ele tem uma coisa interessante, tá? Que, às vezes, muita gente não se atenta. Ele é um dispositivo que, no cogumelo dele, ele tem um aprofundamento maior. Que nós conseguimos usar dois elásticos ao mesmo tempo. E, nesse caso, é um elástico dobrado. Porque eu não estou amarrando em volta. Eu estou usando ele inteiro. E ele consegue prender. Então, são detalhes, tá? Que só que, realmente, quem faz o dia a dia vai começar a entender. Então, vocês estão vendo que eu consigo fazer isso. Ah, mas eu faço só isso? Não. Olha aqui. Eu vou passar a próxima foto, ó. Ó. Vocês estão vendo? Eu comecei a mecânica. Então, aqui está o início da mecânica. Ó. Vou mostrar o paciente de novo para quem está entrando. Classe 2. Fiz o dispositivo. Olha lá que legal. Ó. Dispositivo na posição. Ó. Agora, o que eu estou fazendo? Ó. Eu estou retraindo a região anterior, ó. Então, eu conjuguei e estou retraindo. Olhem isso aqui, ó. Vocês acreditam que tem distalização? Tá? Então, tem distalização, tá? É isso aqui que vocês estão vendo, ó. Distalização. É pura distalização? Não. A mandíbula está vindo também, ó. Está vendo que está faltando um pouquinho? E olha o que aconteceu aqui, ó. Lembra que tinha mordida cruzada? Olha o que que fez. Descruzou completamente. Por quê? Vamos voltar lá. Coloquei um arco. Apoiei nesse arco. Ele intruiu e vestibularizou. Tá? Então, isso aí fez com que corrigisse a mordida cruzada. A hora que eu intruí e vestibularizei, o que que eu fiz? Aquela mandíbula que estava fora de posição, ela entrou na posição. E aí, como que eu travo tudo isso? Com os elásticos intermaxilares. Pra quê? Pra poder travar essa oclusão na posição. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu fiz duas coisas. Uma distalização no fio, tá? Distalizando todo esse bloco. Depois eu fiz uma direto no arco, intruindo. Então, eu intruí e distalizei. Tá? Ao mesmo tempo. E depois que eu fiz tudo isso, que eu intruí. Só que detalhe é o seguinte. Lembra que eu falei o arco? Eu falei no arco 17 por 25. Por que o 17 por 25? Porque eu só tenho uma mordida cruzada. E eu quero um efeito de vestibularização. Então, eu tô vestibularizando e intruindo. Isso faz com que eu corrija a mordida profunda. Desculpa. Corrija a mordida cruzada. E ao mesmo tempo, eu libere pra que esse dente possa distalizar. Então, eu já faço as duas mecânicas ao mesmo tempo. Que elástico que eu uso? Geralmente, é um elástico que dá OC, segunda geração. É um elástico que consegue manter mais tempo a mecânica dessa distalização, dessa intrusão. Até que eu troco esse elástico a cada dois meses. Eu não troco mensalmente. Então, é um elástico que tem uma durabilidade maior. Então, aqui, finalizando o caso. Só pra finalizar como está pra vocês. Olha lá. O caso finalizado. Eu tenho uma classe 1 com distalização. E eu vou voar pro início de novo. Olhem como era. Durante. E finalizado. Pessoal, isso daqui é o efeito de duas mecânicas que eu tô falando. Distalização e reposicionamento mandibular. Porque ela é uma classe 2 completa. É muito simples você chegar e mostrar uma classe 2 completa e falar assim. Ah, nesse caso eu distalizei 5 milímetros. 6 milímetros. Pessoal, não façam isso. Eu sou clínico. Eu sou clínico. O que eu falo pra vocês é o que eu faço na clínica. Se eu não consigo obter esse resultado na clínica, eu nunca vou chegar pra vocês e falar assim. Olha pessoal, vamos pôr aí. Distaliza 5 milímetros. Isso não existe. Não existe. É muito raro. Você vai ver aparelhos específicos. Casos específicos. E não dá pra ser específico, tá? Principalmente falando pra muita gente. Falando em lives. Isso aqui fica gravado. A gente coloca canal de telegram. Então, a gente vai falar pra muita gente. Eu não posso chegar pra vocês e falar 5, 6 milímetros de distalização. Distalização, nós vamos conseguir. A grande maioria dos casos. Que eu falo assim, mais de 90%, 95% dos casos. 3 milímetros, 4, limite, tá? Então, pensem sempre o seguinte. Custo-benefício. Se eu tenho que distalizar 6 milímetros, tá? 6 milímetros é muita coisa, tá? Será que vale a pena? Será que não é melhor eu mudar meu plano de tratamento? Então, sempre pensem no custo-benefício. Porque distalizar 6 milímetros é muito difícil, tá? Segundo, o que você vai usar pra distalizar? Quanto tempo? Qual o custo disso? Qual o custo biológico disso? Então, às vezes, é melhor eu te mudar o nosso plano de tratamento e não pensar em 5, 6 milímetros. Agora, se você tem uma classe 2 completa, como eu mostrei, tá? Que você tem que distalizar e ter um reposicionamento mandibular, a história é outra, tá? E nós temos vários casos tratados assim. O Fábio até mostrou numa live, uns 2, 3 dias atrás que eu assisti, que ele mostrou exatamente um caso igual a esse, tá? Que tinha que avançar a mandíbula e tinha que distalizar. Só que tem uma coisa boa. Normalmente, esses pacientes que têm mordida cruzada e desvio mandibular, a hora que você levanta, faz um levante de mordido, põe esse dispositivo que eu mostrei pra vocês, intrui, distaliza, o que acontece? A mandíbula já reposiciona sozinha, tá? Esse caso, como eu mostrei, foi mais difícil. Não foi tão simples assim. Eu reposicionei, eu fiquei quase 4 meses mantendo essa mandíbula na posição. E antes de tirar o aparelho, eu falei pra ela, ó, sem elástico, sem nada. Ela ficou 2 meses sem elástico, sem nada, pra eu ver se essa mandíbula não voltava. Porque o grande problema hoje é, você trata e depois, será que estabiliza? Então, geralmente, pacientes que têm esse posicionamento mandibular, eu deixo 2 meses na hora finalizada, sem nada. Só com os arcos. Eu não tiro o arco, tá? Eu deixo os arcos, pra ver se essa mandíbula realmente não vai voltar pra posição. Esse é um caso. Vamos pra um próximo caso. Esse outro caso, eu quero mostrar pra vocês, um IZC, tá? Com digitalização. Olha que legal esse caso. Ó, eu vou mostrar, pra mostrar o cursor pra vocês, ó. Olha que legalzinho esse cursor. Esse cursor nós colocamos, nós escrevemos um capítulo, num livro, tá? Que é um livro de ortonontia autoligável. Depois eu posso até mostrar o livro pra vocês, eu vou pegar ali pra mostrar. E é onde a gente faz esse cursor, ó. Esse cursor é feito num fio 07, ou 06. E você, que vocês vão perceber, que tem dois elásticos. Ó, tem um elástico em cima, e tem um elástico embaixo. Esse aqui tá fazendo a força no dispositivo pra digitalizar. E esse outro elástico que tá vindo por baixo aqui, ó, ele vem até a região anterior, ele tá fazendo o quê? Retraindo. Então, é um caso que eu distalizo e faço a retração ao mesmo tempo, tá? Então, é um dos meios que a gente pode fazer. E é interessante fazer essa mecânica, porque antigamente, quem já tá mais tempo na estrada e ortonontia sabe, quando a gente distalizava, a gente distalizava, depois tinha que ancorar pra poder fazer a retração, demorava, às vezes, por muito tempo, a gente perdia a ancoragem. Hoje a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Distalizar e retrair. Ou seja, você não precisa ficar abrindo grandes espaços pra depois retrair. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente distaliza e retrai já ao mesmo tempo. E esse caso que eu mostrei pra vocês, ó, aqui, mostrando a distalização, tá? E aqui, tem o videozinho dela, mas aqui mostrando, ó, quase em classe 1, tá vendo? E ó lá, tô mantendo a retração, fazendo a retração. Vocês estão vendo que esse elástico tá amarelo? Por que que tá amarelo? Lembra que eu falei pra vocês que eu uso um elástico da Oc? Esse elástico dura mais tempo. Então, eu não preciso ficar trocando, tá? Esse elástico constantemente. Eu posso trocar ele a cada dois meses, porque ele mantém a mecânica. Então, esse é o interessante dele. Às vezes, na distalização, eu só puxo um elo e corto. Isso eu faço muito, principalmente na técnicas. Eu vou falar mais pra frente, técnica vista também. Eu faço muito isso. E esse elástico é extremamente importante. Olá, Elaine. Elaine tá perguntando aqui. Esse elástico de baixo vai até os dentes anteriores? Sim, nesse caso, tá? Ele tá ligado 2EC até o outro lado. Então, ele tá ligado 2EC até canino, de canino a canino, e de canino ao molar. Porque do outro lado, ela já tava em classe 1. Então, eu tô só estabilizando esse lado aqui. E esse lado direito, eu tô terminando a retração. Mas eu faço dos dois lados. Por que que eu não faço um lado só? Porque se eu faço um lado só, eu acabo atresiando o arco. Então, eu faço dos dois lados. Só que do lado direito, a força vai ser maior do que o lado esquerdo. Porque o lado esquerdo tá só estabilizando. E o lado direito, a força é maior pra poder retrair. Então, eu ponho 1EC em todos, tá? Isso faz igual ao Bucal Shelf? Sim. O princípio é o mesmo, tá? Pra você não atresiar o arco. O Bucal Shelf, depois eu vou falar mais pra frente, ele é mais específico. Ele atresia mais ainda o arco, tá? Então, esse é um outro caso que eu queria mostrar pra vocês. E agora, um último caso que eu vou mostrar pra vocês, tá? É um caso que eu peguei faz pouco tempo. É um caso de um paciente que já estava em tratamento e eu tô dando continuidade. Olha que legal. O paciente, ele tinha um IZC colado, colocado. Vou colocar aqui a foto. Ó. Esse IZC já tava na boca do paciente, ó. Tava colocado assim, ó. Pra fazer a intrusão. Tá vendo, ó? E do outro lado, ele também tinha, tá? Porque é um paciente que tem mordida aberta. Ah, é um paciente com mordida aberta. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse IZC, coloquei ali a ativação, mas já vai fazer pro paciente. Isso aqui vai ser trocado, tá? E o que eu fiz do outro lado? Do outro lado, eu já tirei, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo onde tava? Tá exatamente aqui, ó. Tirei, coloquei um IZC, ó. Médio. Na mesma posição. Tirei daqui, pus aqui, tá? Só mudei o posicionamento. E olha que legal, ó. Dá pra ver as duas, tá? O IZC. Aqui, ó. Esse. Esse. Antes, a hora que eu tirei e coloquei. O que eu queria mostrar? Eu quis pôr esse caso. Pessoal, outra pergunta que fizeram bastante ontem, que eu respondi, é o seguinte. Aí, se eu tiver... Como eu resolvo um caso se eu tiver um insucesso com ancoragem esquelética? Pessoal, ancoragem esquelética, ela não existe só um tipo, não existe só uma posição. Antigamente, nós tínhamos só entre raiz pra colocar. Então, se eu tinha que colocar entre segundo pré e primeiro molar e entre primeiro e segundo molar não tinha espaço, eu só tinha aquele ponto. Se perdesse, eu não tinha outro ponto pra colocar. Porque se eu colocasse mais alto, eu já tinha gengiva, já tinha mucosa, não dava pra pôr. Então, eu só tinha aquele poção. Acho que o grande, a melhor coisa que aconteceu foram os extra radiculares. Por quê? Esse paciente estava com o extra radicular anterior. Exatamente, quando eu fiz a classificação, eu falei que era o IZC 6. O que eu fiz? Só, eu tirei da posição e eu coloquei o IZC médio. O que quer dizer o médio? Vocês lembram? Tá aqui, vou mostrar de novo aqui. O IZC médio, ele está aqui. Ele está aqui em cima. O que eu fiz? Eu tirei daqui que ele estava aqui. Só pra exemplificar esse caso. Ele estava aqui e eu passei pra cá. E o detalhe, quando eu faço o IZC médio ou alto, eu não me preocupo com raiz, porque eu estou colocando ele quase no ápice da raiz. Então, o que eu fiz? Tirei, mudei a posição e ponto. Resolvi o problema. Então, essa é a grande magia hoje dos dispositivos. Se você entende muito bem da anatomia, se você entende muito bem a técnica, você pega um paciente que já veio com um dispositivo que estava colocado em uma posição que pra mim não era interessante, porque pra fazer uma mecânica de intrusão, um dos primeiros princípios que eu falo é nunca faça IZC baixo. E esse caso estava com IZC baixo, ou seja, totalmente contradicado. Por que eu não troquei os dois no mesmo dia? Porque esse paciente já estava vindo com um muito baixo, estava dolorido, e é uma das primeiras consultas que ele está fazendo comigo, então eu quis que ele pegasse confiança em mim. Eu falei pra ele, não vai doer. Eu anestesei, eu tirei ele com anestesia tópica. Eu peguei o anestésico, a xilocaine é 10%, tirei o dispositivo, anestesiei o outro ponto e coloquei. Falei, peraí, foi tudo bem? Não, foi tudo bem, não senti nada. Ótimo, falei pra ele, então na próxima nós vamos reavaliar o do outro lado pra gente poder seguir o pronto tratamento. Ele falou, tudo bem, tá tranquilo. Ou seja, na próxima consulta, o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou tirar o do outro lado e vou reposicionar igual desse lado. Então aqui eu vou mostrar a imagem pra vocês, pra vocês entenderem a diferença. Parece pouco, tá? Mas vocês vão ver que é muito. Olha a diferença da inclinação, isso é importante, tá? Da inclinação, ó, vou colocar mais afastado aqui, ó. Esse lado é o que já estava. Olha a inclinação dele, pertíssimo do dente. Olha aqui, ó, olha o afastamento, olha o vetor de força do elástico. E é um paciente com uma bela mordida aberta, com a genesia de lateral. Não é um caso simples, tá? Só que eu estou fazendo impactação dele posterior. Ah, tem palatino? Não, não tem, pessoal. Por quê? Porque ele tinha mordida cruzada. Então eu estou tratando mordida cruzada, tá? Mais impactação posterior. Então, são mecânicas que eu quis mostrar pra vocês hoje, são mecânicas diferentes e quis mostrar pra vocês como um IZC baixo, tá? E um IZC médio. E qual a diferença que nós temos, tá? E aí tem muito mais, tem muito mais mecânica que a gente pode falar. Vou pôr a nossa musiquinha aqui, a nossa música de entrada, vai ser a nossa música final também. Bem? Pra quem é mais antigo, acho que conhece essas músicas, né? Pessoal, muito obrigado. Tchau, muito bem-vinda, tá? Nossa nova aluna aí do nosso método, Milão e Micheleti. Semana que vem estaremos lá, tá? Gostou do bonequinho? Reparou aí, Frank? Gostou? Olha lá. Olha lá em cima. Vou pôr lá, olha lá. Olha lá. Qualquer dia eu vou falar dessa decoração pra vocês aqui, tá? Isso aqui tem um porquê, tá? Isso aqui é onde eu explico. Quem conhece isso? Vou deixar aqui, quem conhece isso? Essa aqui é fácil. Quem conhece essa? E quem conhece essa? Essa. Quero saber quem faz. Amanhã quem tiver, eu quero saber quem conhece o que é essa medalha aí. São poucos que conhecem, hein? Pessoal, muito obrigado, tá? E vejo vocês amanhã, então, às nove horas, tá bem? Pessoal, um bom dia, tá? E amanhã é sexta-feira, já, nossa, como a semana passa. E amanhã começamos uma próxima parte aí sobre a ancoragem, tá bem? Pessoal, até amanhã, tá bem? Um bom descanso pra todos, quer dizer, um bom dia pra todos, né? Vocês vão começar a trabalhar. Eu já tô aqui no período da tarde, tá bem? Pessoal, um abração e até amanhã às nove. Js, vc. Js, vc. Js, vc. Js, vc. Js, vc.